Adrenalina! Reforço de adrenalina chegando. Resta um agente das forças. Punição zero! 15 segundos. O desativador está ativo. Protejam-se. Aliados eliminaram as forças inimigas. Selma pronto! Recarregando! Ativando o drone de choque. Ativando o drone de choque. Revolta o munição! Rastreando o dispositivo. Egghead instalado! Bomba! Algo totalizado! Empurrando com o Air Thread! Com licença! Um inimigo restante. Aliados eliminaram as forças inimigas. O que é isso? 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 O que é isso?